A crise humanitária na Venezuela tem forçado venezuelanos a se refugiarem aqui no Brasil. Essas pessoas foram acolhidas e transferidas para cidades do interior do país. Todas receberam vacinas e documentos como CPF, RG e carteira de trabalho. Nas fotos na estante, a lembrança de parte da família que ficou na Venezuela. No sorriso, o alívio de quem conseguiu fugir da crise que vive o país de origem. Ruby conta que cruzou a fronteira com a família em busca de mais oportunidades. A vida só começou a mudar quando conheceu a Operação Acolhida. Hoje, com emprego, casa e esperança de um futuro melhor, Ruby agradece. Eu estou muito agradecida, muito agradecida, muito, muito agradecida porque eles fizeram muitas coisas por nós. Só no ano passado foram investidos cerca de 10 milhões de reais na Operação Acolhida. Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a ação tem apoio do Exército Brasileiro, do Ministério da Cidadania e das agências da Organização das Nações Unidas para os Refugiados e para as Migrações. O objetivo é promover a inclusão socioeconômica dos venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira em Roraima. A venezuelana Jéssica está há dois meses neste abrigo em Brasília com os dois filhos. Meu filho está bem, minha filha tem escola, tem alimentação, vivemos como uma família normal. Em julho de 2018, um Boeing 767 da Força Aérea Brasileira aterrissou na capital, trazendo 50 imigrantes. Era o primeiro grupo de venezuelanos que desembarcava no DF por meio do projeto. Desde então, Brasília se tornou rota para os que aceitavam deixar as cidades de Pacaraima e de Boa Vista em Roraima. Desde 2018, mais de 25 mil pessoas foram interiorizadas para 356 municípios em todo o país. Até novembro de 2019, o Brasil era o sexto destino mais procurado pelos venezuelanos em busca de acolhimento, contabilizando a entrada de 224 mil migrantes. Martina, que aos 47 anos deixou sua casa, salão de beleza e família para trás, conta que trabalhava de empregada doméstica em Boa Vista, mas decidiu vir para Brasília para conseguir um emprego melhor. Eu espero que aqui, para mim, se consiga um emprego e ajudar a minha família, trazer minha família para cá.